Ele é mais conhecido como seu Armando, nome escolhido quando chegou ao Brasil há seis anos. Seu Armando é sírio e fala português muito pouco. A guerra que atacou a Síria em 2012 fez a vida dele mudar completamente. Eu vou trabalhar oito horas, todo dia oito horas, vou trabalhar cedo. Filho, filha vai à faculdade, sobra a esposa com casa. A casa, 11 horas da tarde, ligaram para mim e falaram que a casa minha caiu. Bomba, jogou bomba, o apartamento caiu, a esposa morreu, tudo caiu. Depois da tragédia que aconteceu na Síria, o seu Armando ficou desnorteado. Perdeu a mulher e a casa que ele tinha construído com tanto esforço. Então ele recebeu conselhos de parentes para que ele fosse embora do país tentar refazer a vida. Primeiro foi para a Turquia, trabalhou lá por dois anos, bastante. Ajudava os filhos que ficaram na Síria e conseguiu juntar um dinheiro para vir ao Brasil. Chegando aqui, ele começou a trabalhar como soldador e ficou assim por sete meses, ganhando bem pouquinho. Mesmo assim, juntou um dinheiro, comprou o primeiro carrinho que serviu de apoio para ele trabalhar em frente a uma faculdade particular de Goiânia, vendendo os sanduíches árabes. Depois disso, ele passou para este carrinho maior, que também dava esse apoio, conseguia vender um pouco mais. E por fim, este full truck. Aqui, ele trabalhou por dois anos. Tinha dia que as vendas estavam muito boas, outros nem tanto. Ele sempre precisava do apoio de taxistas, motoristas por aplicativo para embarcar o carro e ir para o ponto em que ele iria vender esses sanduíches. Tinha dia que mal dava para pagar o transporte de ir e voltar. Mesmo assim, ele estava lá, batendo ponto, atendendo esses clientes, tentando fidelizar com o produto que ele vendia. Mas aí veio a pandemia e as coisas foram de mal a pior. Durante o tempo em que trabalhou vendendo chawarma, um tipo de sanduíche árabe, ele conseguiu guardar dinheiro. Quando se instalou a pandemia, mandou parte deste dinheiro para os filhos e com o restante viveu aqui, pagando o aluguel e comprando somente o básico. Há dois meses, esse dinheiro acabou completamente. Não tenho dinheiro para aluguel, não tenho dinheiro para comprar material. Eu fui trabalhar demais. Agora tudo caiu, tudo para mim caiu, não tem nada. Acabou tudo? Acabou tudo. Um vizinho começou a ajudá-lo e fez um perfil nas redes sociais para divulgar o sanduíche e também a inscrição do seu Armando em um aplicativo de entregas pela internet. No primeiro momento, eu tive a ideia de abrir o restaurante dele de uma forma online, usando o aplicativo de entrega de comida. Só que nesse aplicativo de entrega de comida, como ele é um restaurante novo, ele não tinha tanta visibilidade, então as entregas estavam bem baixas. Aí eu tive a ideia de criar o perfil da barraquinha dele, do chawarma dele, nas redes sociais para poder ter essa divulgação maior. Os sanduíches são feitos artesanalmente. Ingredientes mais leves. Os molhos e o pão são feitos pelo próprio seu Armando. O Igor garante que são gostosos e que se o seu Armando tiver ajuda para recomeçar, ele vai para frente. O chawarma que ele vende, no caso, tem um gosto, como é que eu posso falar, um pouco diferente do que você for comprar aqui, porque é um tempero árabe. Aí tem o molho de alho que ele faz, tem as pimentas que ele usa, o picles que ele faz, a própria conserva. Então, até agora, desde que a gente vendeu, não teve uma reclamação. O Igor conta ainda que o seu Armando quase não reclama da vida, só sente ao vê-lo preocupado por não conseguir mandar nenhuma ajuda aos filhos que estão na Síria e que ele não vê há oito anos. O plano dele mesmo é, depois que o filho terminar a faculdade, ele mandar o dinheiro suficiente para trazer os filhos para cá. Porque lá é muito difícil a vida lá, é muito difícil, muito perigosa também por questão da guerra. O dinheiro também é pouco, as coisas lá são muito mais caras que aqui. Porque não tem trabalho, a gente trabalha de lá, só tem eu. Quando eu trabalho, eu ganho bem, eles vivam muito bem. Quando eu, gerada muito ruim, a família muito, muito, muito ruim. A alegria deste senhor aqui está sendo a companhia dos gatinhos que ele adotou. No mais, os dias são tomados pela preocupação e a vontade de recomeçar, ganhando dinheiro honestamente. Fez ajuda para mim para eu voltar a trabalhar de novo, para comprar material, para mandar um pouquinho de dinheiro para a família. Me dá esse aluguel de casa, agora não tem, porque agora é o zero, zero. Me dá esse aluguel de casa.